Música Na sessão ordinária de quarta-feira, 2 de setembro, o vereador Vespa falou que recebeu pessoas em seu gabinete para reclamar da ligação de energia. Ontem algumas pessoas, 3 ou 4 pessoas me procuraram no meu gabinete, alegando que foram lá no escritório da CELG, pedir para que fosse ligadas a energia em suas residências. Estamos falando de residências novas, que precisa ser ligado pela primeira vez. E segundo elas, as informações que eles tiveram lá, é que não tem fio para poder fazer essa ligação, aquela ligação que pega do padrão da residência até ligar no poste. Aí eu pedi a minha secretária para ir lá pessoalmente e fazer esse levantamento, vamos supor, até onde era verdade. E ela foi lá e ficou pior ainda, que ela ouviu da boca lá das atendentes que realmente está faltando os fios e não tem previsão para que esses fios chegam para poder fazer essas ligações. Então é uma coisa que nós, anapolinos, ficamos indignados, porque se não tem fio para poder ligar uma energia de residência, que é uma coisa simples, como que vai ter energia para poder atrair novos empresários para a nossa cidade. Nós estamos aí entrando nessa dificuldade, nessa recessão, questão de desemprego, as empresas mandando várias pessoas embora e ficando aí, vamos supor, de uma certa forma, sem arrecadação à nossa cidade. Então, faça aí um apelo para o nosso governador, porque logicamente que é uma empresa estatal, para que ele possa tomar alguma atitude. E, como eu disse, nós temos que pensar bastante na hora de nós dar o nosso voto aos nossos representantes, porque geralmente na época da campanha faz tantas promessas para nós, tanta enganação, faz um mapeamento dizendo que está tudo bom, tudo sob controle. E agora nós entramos esse ano aí, tanto a nível de governo federal como estadual, esse fracasso que nada funciona. Então, assim, é uma coisa que a gente fica indignado, porque se a Cego não tem dinheiro para comprar fio, para poder ligar uma residência, como que ela vai ter dinheiro para fazer investimento aí, para atrair grandes empresas aí para o nosso setor industrial, que é o nosso DAE. Enquanto o serviço não é realizado, o vereador afirma que a população fica muito prejudicada. Prejudicada e logicamente que todos nós pagamos por esse serviço. É um serviço caro, esse ano teve um aumento aí de quase 40% e eu não entendo por quê, por onde que vai esse dinheiro. Como eu usei lá na tribuna, quando é um outro tipo de empresa que de repente faz ajuda voluntária, que não tem retorno, mas a questão da Saniago e da Celg é um tipo de coisa, dá lá, se paga ou se não não usa. Então, quer dizer, se a gente atrasa, o consumidor atrasa, aquele benefício é cortado. E nós pagamos caro por isso, cheio de várias taxas. Então, eu não entendo por que que não tem investimento, o que que está sendo feito do dinheiro. Fica aí esse questionamento para o nosso governador dar uma resposta para a nossa cidade de Anápolis. Vespa disse que enquanto vereador pode apenas fazer um apelo para os responsáveis pela energia elétrica em Goiás. Justamente, quando a situação é municipal, nós como vereadores temos a obrigação de atrasar o prefeito, os nossos secretários e procurar aí uma saída. Mas, vamos dizer, não é da nossa alçada, mas fica aí. E nós, como representante do povo, o pessoal vem ao nosso gabinete e nós temos que dar esse grito aí de socorro para que alguma coisa possa acontecer. Música